Vamos nessa, vamos começar nossa missão de filosofia e sociologia, como o Kennedy já comentou. Eu sou o Dudu, ao longo desse ano todo, até a prova do Enem, a gente vai entender bastante, se aprofundar bastante sobre essas duas disciplinas aqui, que sinceramente são as minhas paixões e eu tenho certeza absoluta que vocês vão gostar também, vão talvez se apaixonar, quem sabe, por essas duas áreas. Mas antes de a gente começar o nosso papo, eu queria te dar um toque, porque pensa bem, nós estamos em comecinho de março. A prova do Enem acontece lá por novembro, então a gente tem um longo tempo, várias aulas, bastante estudo até chegar lá. Eu quero que você tenha noção, é que a nossa prova do Enem, ela não começa naquele domingo, naquele fim de semana de novembro. Na real, a prova do Enem, ela começa agora. No momento que você decidiu se aprofundar nos seus estudos, assistir esse aulão, fazer a nossa matrícula do Bio Explica, assistir todas as nossas aulas, é uma construção da prova do Enem. Na verdade, a gente vai chegar lá em novembro com tudo muito bem informado já. Para quem acha que a prova acontece só em novembro, aí realmente é muito difícil, é muita coisa para estudar. Mas indo com calma, passo a passo, desde março até chegar na nossa prova, com toda certeza vai dar tudo certo. E o que a gente vai fazer hoje? A gente vai falar um pouquinho sobre alguns temas de filosofia, vai falar um pouquinho sobre alguns temas de sociologia. Quero ver vocês ligados no nosso chat, que eu acho muito legal, porque imagina só, a gente está em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. E essa é a oportunidade que eu tenho, cara, eu adoro esse país que a gente vive. A prova do Enem gosta também. A nossa prova de sociologia, ela adora cobrar várias questões regionais, a prova do Enem é uma prova nacional. Então ter gente aqui do Brasil inteiro é uma oportunidade única para nós, tá certo? Então vamos se aprofundar um pouquinho sobre esses dois temas aqui. Primeiro a gente vai falar de filosofia, depois vai falar de sociologia. E sobre a prova de filosofia, o que eu quero que vocês tenham em mente? Existem alguns temas clássicos que o Enem sempre cobra, mais ou menos são 15 questões dentro da prova de humanas, de filosofia e sociologia. Pode ser 7 de filosofia, 8 de sociologia, às vezes vai variando um pouquinho entre esses dois temas. Mas na prova de filosofia, sem sombra de dúvidas, um dos temas mais recorrentes, vai abrir a tua prova do Enem, vai aparecer lá, é esse cara aqui, que a gente conhece bem, chamado Aristóteles. Eu vou te contar o porquê. Tem muita gente que me pergunta, Dudu, por que que Aristóteles é tão cobrado assim? Por que que o Enem gosta tanto desse tema? Eu vou te contar. Porque o Aristóteles falou sobre tudo, basicamente. O Enem pode cobrar qualquer tema da filosofia aristotélica. O Aristóteles falou sobre ética? Falou. Falou sobre política? Falou sobre linguagem? Falou sobre lógica? Então existem muitos temas diferentes que a gente pode se aprofundar sobre a filosofia aristotélica. E hoje a gente vai dar uma passada geral nela, depois resolver alguns exercícios também, porque isso é importante na prova do Enem. Dominar muito bem o conteúdo. É o que a gente vai fazer ao longo desse ano. Mas outro passo importante é aplicar esse conteúdo de filosofia e sociologia nas questões. Existe uma dificuldade que às vezes os alunos comentam bastante com a gente, que é o seguinte. Dudu, eu entendi super bem a matéria, eu consigo entender filosofia, consigo entender sociologia, mas eu vou para a questão, é uma linguagem diferente. São palavras que às vezes eu não conheço e esses dois eixos são extremamente importantes. Nas nossas aulas a gente trabalha exatamente com isso. Domínio de conteúdo que é essencial e essa questão interpretativa da prova do Enem, olhar bem o texto, olhar o comando da questão e é mais ou menos isso que a gente vai fazer. Aí para começar o nosso papo aristotélico de hoje, é legal lembrar que o Aristóteles nos contou uma coisa que é muito interessante. Que todo ser humano que está nesse planeta Terra aqui, todas as pessoas possuem um telos. Dudu, mas o que significa essa palavrinha grega e várias palavras desse idioma grego que a gente vai trabalhar bastante nas nossas aulas, aparece na prova do Enem. O que significa um telos? Telos, Bil explica, significa basicamente um objetivo, uma finalidade de vida que todos nós temos. Então o que o Aristóteles diz? Todo mundo, todos nós aqui, eu, o Chico, o Jeremias, o Kennedy, todos nós temos uma missão. Todo mundo está aqui para um motivo, para um telos, para uma finalidade. Inclusive vocês aí que estão se preparando para o Enem, quero que vocês me contem uma coisa no chat aí, estou ligadinho em vocês. Se vocês já sabem, eu tenho certeza que vocês já sabem, qual é o telos de vocês, qual é o objetivo de vida, para que vocês estão aqui na Terra, Dudu? O meu objetivo, o meu telos é ser nutricionista, vi que alguém falou, é ser médico, é ser biomédico, é ser engenheiro, ser professor também. Eu lembro que eu pensava muito, contava no comecinho da faculdade, sobre o quanto eu queria dar aula, o quanto eu queria exercer essa missão, esse objetivo de vida que é o telos. Então conta para mim aí no chat, qual é o seu telos, qual é o seu objetivo de vida, daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho. Por exemplo, o nosso, aqui no Bil explica, o nosso objetivo é trazer educação, é fazer com que a sua nota do Enem se potencialize o máximo. Então, como Aristóteles disse, todos nós temos um objetivo. Por exemplo, se o teu objetivo é fazer nutrição, se o teu objetivo é ser médico, é claro que cada um de nós é focado em algum ponto. Vamos ver o que a Sofia nos contou. Meu objetivo é passar uma faculdade de Biologia. Olha aí, Kennedy, colega, colega de Biologia, que maravilha. E Sofia, eu vou te contar uma coisa. Teu objetivo é ser bióloga, teu telos no mundo é ser bióloga. Mas no fim das contas, assim como o teu objetivo, e com certeza vai ser bióloga, professora de Biologia, cada um de nós tem um objetivo. Mas no fim das contas, o que o Aristóteles nos disse? A gente exerce o nosso objetivo, na verdade, para buscar a felicidade. O que todo mundo quer. Se quer nutrição, olha aí a Karine, João, jogador de futebol, mas com certeza jogador de futebol traz felicidade para muita gente. Depende do time, né? Eu, por exemplo, torço para o Fluminense. Os nossos jogadores lá trazem muita felicidade para a gente. Então no fim das contas, cada um quer ser médico, filósofo. Todos nós queremos, na verdade, a nossa própria felicidade. Exercer a nossa missão para que nós possamos ser pessoas felizes, plenas. E isso em grego é o que o Aristóteles chamava de eudaimonia. Então no fim das contas, vamos somar todos os nossos telos, nossos objetivos, é a felicidade. A gente está aqui, cara, para aproveitar a vida, para viver bem, na plenitude, ser feliz. Então o que o Aristóteles vai nos dizer é que tem um bom caminho para essa eudaimonia. Tem um bom caminho para essa felicidade que é uma vida equilibrada. Na verdade, se a gente quer ser feliz, se a gente quer buscar eudaimonia, que significa felicidade em grego, na verdade a gente precisa de uma vida em equilíbrio. Tá, Dudu, mas o que significa uma vida em equilíbrio? É mais ou menos assim, pensa todas as características que uma pessoa pode ter. É legal que uma pessoa seja corajosa, bem-humorada, uma pessoa tenha amor na sua vida, uma pessoa justa. Todas essas características, para que nós possamos ser felizes, elas precisam ser equilibradas. Vamos usar o exemplo da coragem, tá? Imagina o seguinte, imagina que a Stephanie é uma pessoa muito corajosa. E ela quer ser uma pessoa feliz dentro da sua coragem, do seu bom humor, da sua justiça. Só que essas características precisam de equilíbrio. Imagina, se tu for uma pessoa extremamente corajosa, faz tudo o que tu quiser, tu vai correr muito risco de vida. Se falta medo pra você, tu vai fazer qualquer coisa, Dudu, sou muito corajoso, vou me jogar de um prédio e morre. Então, a gente não pode ter excesso de coragem. Assim como não pode faltar coragem, a gente vai fazer uma prova do Enem logo logo, a gente sabe muito bem disso. Não dá um friozinho na barriga, não dá um medo de vez em quando. Essa sensaçãozinha de frio na barriga, de medo, é bom pra gente estar sempre alerta. Então, coragem de mais faz mal, assim como coragem de menos também faz mal. Imagina uma pessoa que se prende a tudo, não consegue dar um passo, tem medo de qualquer coisa, meu Deus, não vou fazer isso porque eu tenho medo, não vou tomar... também não serve. Então, o equilíbrio das nossas ações, a justa medida, como Aristóteles fala, é extremamente importante. Imagina alguém que é bem humorado. O cara não pode ser nem humorado de menos, não pode ser aquele cara triste, que chega segunda-feira e diz, meu Deus, eu odeio a minha vida. Meu Deus, eu não aguento mais. Meu Deus, não adianta de nada. Assim como o cara que é super bem humorado, em todo momento não resolve de nada também, não vai me chegar num velório fazendo piadinha. Então, o equilíbrio é extremamente importante. É isso que o Aristóteles nos contou. Só que aí, espero que vocês tenham entendido bem essa parte, a gente consegue tirar uma conclusão bem legal daqui. Se a gente é, se nós somos pessoas felizes, sentem busca e eu da imunia no equilíbrio, automaticamente, nós somos pessoas que convivemos bem com os outros. Não é legal conviver com alguém equilibrado, alguém que não te incomoda, alguém que não invade teu espaço. Pessoas equilibradas, automaticamente, são pessoas éticas. Então, na prática, olha que conclusão legal que o Aristóteles chegou. Uma vez que a gente busca a nossa felicidade, sem perceber, automaticamente, sendo uma pessoa equilibrada, na justa medida, nós nos tornamos seres éticos, seres que convivem bem em comunidade. Então, pensa no seguinte, a ética aristotélica, que ele descreve muito bem nesse livro que a gente vai discutir bastante, chamado Ética Nicômaco, o que ele descreve é o seguinte, ética nada mais é do que uma busca individual pelo equilíbrio. Cada um de nós deve buscar o seu equilíbrio. E assim vai conseguir conviver bem com as outras pessoas. Então, ética nada mais é do que busca a tua felicidade. Seja feliz individualmente, sendo feliz, não vai atrapalhar ninguém. E vai ser uma pessoa ética. Então, a gente já conseguiu sacar qual que é o conceito aristotérico de ética, que é uma busca individual pela eudaimonia. É bem importante em filosofia que você anote bem esses conceitos. Dudu, o que é ética para Aristóteles? Nada mais é do que essa busca individual pela eudaimonia, pela felicidade. Só que também existe uma busca pela eudaimonia coletiva, com todos nós juntos, uma busca pela eudaimonia na polis, na cidade-estado grega, que o Chico vai conversar bastante com vocês sobre isso. Essa busca coletiva, entre todos juntos, na polis, na cidade-estado, nada mais é do que a política. Nós também podemos buscar a nossa felicidade, o nosso equilíbrio, a partir de um bem comum, a partir de um sistema de governo. E é isso que o Aristóteles vai discutir nesse outro livrinho aqui, bem sugestivo até, chamado A Política. O que ele nos conta na política? Qual é a melhor forma, qual é o melhor jeito de coletivamente nós buscarmos a felicidade. Coletivamente buscar a eudaimonia. Aí nisso ele vai discutir, por exemplo, formas de governo, que são as ideais, formas de governo em que uma pessoa governa, em que várias governam. Tudo isso a gente vai discutir bastante. Vai se aprofundar bastante nas nossas aulas. Então, em resumo, cara, a gente já sabe. Todo mundo quer buscar a eudaimonia. De maneira individual, que é a ética. De maneira coletiva, que é a política. Muito simples esses dois conceitos do Aristóteles, que inclusive caíram na nossa prova do Enem de 2020. Essa prova foi a de 2020, mas foi feita em janeiro de 21. Lembra bem? Essa questão aqui trabalha bem com a filosofia aristotéria. Como a gente comentou, Aristóteles é bastante cobrado, cai muito na prova do Enem. E nessa prova de 2020 caiu também. Aí, uma dica já, que eu acho que é bem valiosa para a gente conseguir fazer esse debate sobre a prova do Enem em si, é o seguinte. Todas as nossas questões, elas têm basicamente a mesma forma de montagem na prova de ciências humanas, especificamente em filosofia e sociologia. Aparece um texto de um autor qualquer, nesse caso é do Aristóteles, que a gente acabou de conversar. e no finalzinho do texto, apresenta um comando para a gente. E qual que é a dica que eu te dou desde já? Faça isso em todos os testes, todos os exercícios, que tu for fazer a testa na prova do Enem. Quando bater o olho na questão, vai direto para o comando. Ah, Dudu, já entendi. Vai no comando e nem lê o texto, né? Pula direto. É lógico que não. A gente começa pelo comando, porque o comando vai nos dar a orientação do que eu preciso buscar no texto. Ler um texto bem orientado é muito melhor, porque tu não vai ler só um texto na tua prova do Enem. Tu vai ler alguns textos. Então, se a gente lê de maneira bem orientada, se a gente lê com foco no que eu quero, que é o que o comando nos conta, fica tudo muito mais fácil. Até porque, vou contar um segredinho para vocês. Vocês estudam bastante redação, né? Já tiveram uma aula com o professor Nardi agora. E vocês lembram que em redação, a gente argumenta e chega a uma conclusão. É isso que o Aristóteles faz. O Aristóteles argumenta, argumenta, argumenta para chegar a uma conclusão. O que o Enem fez é tirar a conclusão e nos perguntar qual é. O que a gente tem que descobrir é qual conclusão o Aristóteles chegaria com esse texto. E a conclusão está aqui. Existem cinco itens, a gente tem que descobrir qual é o verdadeiro, tá bom? Então, vamos começar pelo comando da questão. Vamos ver o que ele diz. No fragmento, Aristóteles promove uma reflexão que associa dois elementos essenciais à discussão sobre a vida em comunidade. A saber, ou seja, quais são esses dois elementos essenciais para a vida em comunidade, para a boa vida em comunidade. Vamos ver só? Agora sim, bem orientado já, a gente consegue dar uma lida no texto, tá? Vamos junto, me acompanha aí. Vemos que toda cidade é uma espécie de comunidade e toda comunidade se forma com vistas a algum bem. Vamos dar um pause por aqui, tá? Quando ele está dizendo que toda comunidade se forma com vistas, com o objetivo de chegar a algum bem, é o telos de uma comunidade. E a gente sabe, acima de tudo o nosso telos não é a felicidade, não é a eudaimonia, o grego está um pouco enferrujado aqui. A eudaimonia é o nosso grande objetivo. Então, já sabemos do que o texto está falando. Depois ele continua assim, pois todas as ações de todos os homens são praticadas com vistas ao que lhe parece um bem. Se todas as comunidades visam algum bem, é evidente que a mais importante de todas elas e que inclui todas as outras, têm mais do que todas esse objetivo, que é a eudaimonia. E visa ao mais importante de todos os bens, que a gente já sabe, o Aristóteles já nos contou, é a felicidade. Então, cara, basicamente no texto, não teve muita novidade. Ele só contou aquilo que tu já sabe com o teu conteúdo. A prova do Enem não é uma prova interpretativa. Se depender da interpretação, fica muito mais difícil, mas o Aristóteles não te contou novidade nenhuma nessa questão aqui. Na real, a gente já sabe que na prática, o que toda a comunidade busca é a eudaimonia. E aí o comando da questão nos pede os dois elementos essenciais na busca pela eudaimonia, que a gente já sabe. Quais são os dois elementos essenciais que a gente conversou? A busca individual e a busca em comunidade. A busca que tu vai atingir sozinho pelo teu equilíbrio, que é a ética, e a busca na cidade, a busca na polis, que é a política. Então, se torna uma questão muito simples da gente resolver, uma vez que a gente não fica refém, única e exclusivamente do texto, uma vez que a gente começa pelo comando da questão, tudo isso se torna bem mais fácil pra gente. Inclusive, cara, mais uma dica que eu acho que é bem valiosa dessa questão aqui, que eu queria te dar. Olha só, a galera já acertou, cara. Que maravilha, letra A, show, perfeito. Inclusive, mais um tópico, que eu acho que já apareceu, quem já fez questões do Enem aí, já deve ter aparecido na cabeça de vocês essa dúvida, que é a seguinte, tu olha pra uma questão, tudo bem, Dudu, eu sei que o gabarito é a letra A, só que me parece que a letra B tem a ver com Aristóteles, a letra C parece, quantas vezes, cara, eu tirando dúvidas dos alunos, vem alguém, é clássico, pode perguntar pra todos os professores, vem alguém com questão do Enem, já deve ter acontecido com o Kennedy, com o Chico, com um monte de gente. Ó, eu acho que o gabarito é a letra A, mas a B parece verdadeira também. Parece que tem dois gabaritos nessa questão, eu te garanto, nunca tem dois gabaritos à prova do Enem. Mas sabe o que o Enem faz? Colocam tópicos que têm a ver com Aristóteles, só não tem a ver com o comando da questão, quer ver só? A letra B diz o seguinte, retórica e linguagem, pois cuidam dos discursos na Ágora. Ótimo, o Aristóteles trabalhou com isso na sua filosofia, o Aristóteles é o cara que desenvolveu a lógica aristotélica, que é base para os argumentos, para construir bem o argumento nesse debate público da Ágora. Só que isso aqui, esse tema, apesar de não estar falando mentira, não tem relação com o texto, não tem relação com o comando. Então, não é que o Enem bota um item verdadeiro e os outros mentirosos, eles até falam verdade, só não tem relação com o comando da questão, tá certo? Então, nunca se esquece, ao longo desse ano todo, a gente vai trabalhar bastante coisa, é necessário um bom domínio de conteúdo, coisa que a gente vai fazer, e praticar, colocar a mão na massa nas questões. Eu sei que em matemática, em física, nas naturais, nas exatas, vocês estão muito acostumados com isso, mas se acostumem também a colocar na prática, fazer questão, fazer questão de filosofia, de sociologia, até porque, a Amanda comentou, o Enem ama confundir o aluno, mas não o aluno do Bio Explica. A gente vai aprender a usar as nossas, os nossos recursos, para que o Enem não nos confunda, tá certo? Aí eu coloquei uma outra questão aqui, essa de 2017, que na verdade é do Enem PPL, fica uma dica legal também, você vai fazer várias questões do Enem, e aí daqui a pouco vai ver que já está saturado. Já fiz todas as questões do Enem do Busca, esse Enem PPL, que também são outras questões do mesmo banco, com o mesmo estilo, que vão nos ajudar bastante. Quer ver só? Essa questão agora é de sociologia, a gente vai aproveitar ela, para discutir alguns temas legais, dentro de movimentos sociais, cidadania, em sociologia, temas que mais são cobrados, são dois eixos, o eixo de cultura brasileira, debate cultural, e problemas sociais. Lembra que eu te contei que Aristóteles cai muito no Enem, porque tem muita coisa para ser cobrado. Cultura brasileira, e problemas sociais, também cai muito no Enem, porque tem muita coisa para ser cobrado. O Brasil é um país riquíssimo culturalmente, assim como, infelizmente, é um país com inúmeros problemas sociais. Essa questão aqui vai falar mais ou menos sobre isso, sobre problemas sociais, preconceito, movimentos sociais, contrários ao preconceito também. Então é mais ou menos isso que a gente vai discutir. Mas lembra, questão do Enem não se começa pelo texto, em filosofia e sociologia, a gente vai começar pelo comando da questão. E olha o que a questão nos diz. A estratégia utilizada por esse movimento, movimento, movimento que a gente não sabe qual é ainda, a gente vai descobrir logo logo, tinha como objetivo. Olha essa palavra que valiosa, cara. O que a questão está nos perguntando é qual o objetivo desse movimento social que a gente vai analisar. Pode perceber que as questões do Enem, às vezes elas pedem a consequência, o objetivo, ou então o fundamento, o que dá base, são dois pontos distintos. se ela pede consequência, objetivo, é o que o movimento quer. Se ela pede fundamento, se ela pede o que dá base, é o que constrói esse movimento social. Se acostumem bem com esses dois termos e fiquem ligados. Bater o olho é objetivo, já circula, e aonde o movimento social quer chegar. Tá bom? Então agora, vamos voltar para o texto e ver o que ele nos conta. Vamos ler o texto com calma, já bem orientado pelo comando da questão. Tá bom? Me acompanha junto e qualquer coisa, estou de olho no chat. Tá? Vamos nessa. A luta contra o racismo no Brasil tomou um rumo contrário ao imaginário nacional e ao consenso científico formado a partir dos anos 30. Bom, vamos parar aqui porque a gente já sabe qual é o movimento social que está falando. É o movimento contrário ao racismo. A gente já parte de um princípio aí. E segundo, qual é esse consenso científico? Qual é esse pensamento, essa visão nacional dos anos 30? Isso a gente já sabe também. Se você lembrar, uma das principais obras fundadoras da sociologia brasileira que foi lançada nos anos 30, lançada por Gilberto Ferreira em 36, que é Casa Grande Senzala, já deve ter ouvido falar bastante sobre essa obra aí que a gente vai discutir, vai se aprofundar muito sobre ela. É exatamente sobre isso que o texto está nos contando. Foi Casa Grande Senzala do Gilberto Ferreira que construiu o imaginário nacional da época. A visão que os brasileiros tinham em relação à questão racial, em relação à questão étnica do Brasil. Aí o que o Gilberto Ferreira construiu para a gente, que eu coloquei nesse post-itzinho e sempre vai fazendo isso, tá? No teu caderno, anota. Pegou a questão do Enem. Marca, circula, usa bastante o teu lápis, usa bastante a tua caneta aí. O que o Gilberto Ferreira contou para a gente? Ele quis demonstrar, ele acreditava, que a miscigenação, a mistura racial, étnica no Brasil, aconteceu de maneira extremamente harmoniosa, aconteceu de maneira super tranquila e hoje, inclusive, por consequência disso, nós vivemos a democracia racial, segundo o Gilberto Ferreira. É claro que a gente sabe que essa teoria aqui tem vários problemas em volta dela. Primeiro porque essa miscigenação étnica, essa mistura racial, como ele diz no Brasil, não aconteceu de maneira tão harmoniosa assim. Na verdade, de maneira nada harmoniosa. Nas aulas de história, em Brasil Colônia, a gente estuda bastante, todos os problemas envolvidos a isso, todos os problemas em relação à casa grande sem zala, à escravidão, a abusos, por exemplo, feitos nesse período. Então, tudo isso a gente já sabe bem. Mas lembra que essa teoria da democracia racial que já foi desmistificada por Florestan Fernandes mais tarde, é isso que o texto está nos contando até esse primeiro ponto aqui. Então, sabendo disso, vamos continuar o nosso texto agora. Tira esse post-itzinho para a gente conseguir ler bem. Tá bom? Continua assim. Por um lado, o movimento negro unificado, assim como as demais organizações negras, priorizaram em sua luta a desmistificação do credo da democracia racial. É isso que os caras queriam. Queriam, de alguma forma, tentar acabar com essa ideia da democracia racial, dessa miscigenação harmônica, de que não existe preconceito no Brasil. Esse é o primeiro objetivo. E depois, continua o seguinte, negando o caráter cordial das relações raciais e afirmando que, no Brasil, o racismo está entranhado nas relações sociais. O movimento aprofundou, por outro lado, sua política de construção de identidade racial, chamando de negros todos aqueles com alguma ascendência africana e não apenas de pretos. Então, lembra que a gente colocou um post-itzinho aqui, né? Agora, vamos lembrar de mais uma coisa. A questão já nos explicou quais são os fundamentos desse movimento negro unificado, que são dois grandes fundamentos, duas grandes bases. Primeiro, é reconhecer que existe o racismo no Brasil, é desmistificar a teoria da democracia racial, porque é o primeiro passo. Não tem como eu superar o racismo no Brasil se eu não reconheço a existência dele. E fica a dica até para o uso disso nas suas redações. Lembra que, em uma redação, tu precisa propor uma solução, como o Nardi comentou com vocês. E uma delas, para qualquer problema social, é o reconhecimento da sua existência. Usa bastante filosofia, usa sociologia nas suas redações também, cara, vai ajudar bastante. Então, o primeiro ponto é esse. Reconhecer a existência do racismo e depois criar uma identidade étnica, uma identidade cultural sobre elementos de origem africana. Assim surge, por exemplo, a ideia de uma cultura afro-brasileira. Então, a gente já sabe de onde partiu esse consenso dos anos 30 e quais são os fundamentos desse movimento negro unificado, que é o que a questão está discutindo com a gente. Agora, a gente já está bem preparado para tentar perceber se essa estratégia utilizada busca um objetivo, como a questão nos diz. Qual que é o objetivo desse movimento? Vamos ver então, item por item. Letra A, eliminar os privilégios de classe. Biu, explica, pensa bem, tu acha que existe privilégio de classe no Brasil? Existe, o Brasil é um país com desigualdade grande, então existem sim privilégios que devem ser eliminados, claro, com toda certeza. Os privilégios podem se tornar direitos, um conceito sociológico diferente. Apesar disso ser verdade, a questão não fala nada sobre isso, o texto não aborda isso. Portanto, a letra A pode fazer um risquinho que é falso, tá bom? Letra B, alterar injustiças econômicas, mesma coisa. O Brasil é um país com várias injustiças econômicas, concordo com a letra B, só que não é isso que a questão nos pede, cara. Não é esse o objetivo principal do movimento negro unificado. então a letra B também, falsa. A letra C é o seguinte, combater discriminações étnicas, aí sim é o objetivo do movimento, aí é onde o movimento quer chegar. Inclusive aqui essa questão usou, quem colocou C aí, mandaram bem, Vitor, Karen, Amanda, todo mundo, show de bola. Estamos começando bem essa nossa jornada para o Enem aí, maravilha, estou gostando de ver. Essa questão nos traz um conceito bem importante que é o conceito de etnia. Lembra que etnia engloba questões culturais, engloba uma vastidão de pontos, não apenas preso à questão racial, não apenas preso a um traço biológico, como era usado na época, por exemplo. Essa ideia de etnia, relações étnicas, identidade étnica, engloba uma vastidão de conceitos, desde linguagem, símbolos, elementos culturais, materiais, imateriais, tudo isso nos ajuda bastante a entender essas relações étnicas, que é uma linha que o Enem costuma nos perguntar bastante, dentro desse lance de movimentos sociais, dentro de problemas sociais. Tá bom? Então, gente, Biu explica. Esses eram os temas que eu queria conversar com vocês um pouquinho para começar a trocar essa ideia de filosofia e sociologia. É claro, existe muito conteúdo para a gente ver, muito exercício para a gente resolver também, mas o que eu quero que tu sinta é que a nossa jornada do Enem começa agora. Com bastante confiança, vai ser um ano de muito estudo, mas com certeza, a gente não falou do Aristóteles, do Telos, o nosso objetivo vai ser atingido, sem sombra de dúvidas. Estou muito feliz de participar aqui com vocês, trocar essa ideia. Depois contem aí para a gente onde vocês estão, de onde vocês são, acho isso muito legal, cara. O Enem, ele dialoga bastante com o Brasil e ter gente do Brasil inteiro é muito especial. Tá bom, gente? Prazer em conhecer todos vocês, a gente se vê na nossa plataforma, nos encontramos nas aulas e até a próxima. Beijão, valeu, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.